E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, episódio passado... Eita! A gente só se deu mal, né? Satsuma quebrou, entre aspas, né? Se desmontou algumas vezes, né? Motor saiu por aí voando, enfim... Só B.O. episódio passado, galera! E, infelizmente, no final do episódio, eu perdi o controle do Satsuma na curva e morremos. Pois é. Acabamos mortos. Acabou pro Satsuma. Demoli com o carro de novo, a recentinha tirada do mecânico, né? Então... Galera, vai ser o seguinte... Eu vou fazer tudo o que eu preciso naquele carro direto no mecânico e vou levar ele direto pra inspeção. Pois é. Saída do mecânico, vai direto pra inspeção. E como eu vou fazer isso? Simples. Eu vou usar a nossa camionetinha aqui, né? Nossa picape. Mini picape, ou saveirinho. Pra levar as peças direto pra lá, já. Tá? Por quê? Porque eu tô meio azarado, né? Ou esse jogo tá querendo me ferrar. Opa. Sem freio de mão. Se não tirar o freio de mão, não rola, né? Pois é. Eu tô com um azar muito grande. E eu tô sempre quebrando o carro. Porque, na real, na verdade nem é azar. Eu sou descuidado mesmo. Fazer o quê, né? Então, eu vou botar esse carro aqui, pra facilitar, pra pegar as coisas. E vou lá onde tá o Satsuma. Aonde nós nos acidentamos. Acidentamos. Ei, não consigo nem falar. Que coisa, né? Bom, galera. É isso aí. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, tá? Me deem aquela força. Se inscrevam aí no canal. Oi, pega. Se inscrevam no canal, né? Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando dos episódios, beleza? Deixem aquele joinha pra ajudar no engajamento. Muito importante. Tá? E acionem os links de notificações, galera. Sai vídeo novo de segunda a sexta. Ah, o volante, o volante. Provavelmente eu vou precisar trocar também, né? Então, já bota pra cá. Cadê o nosso escapamento, velho? A única coisa que eu não vou trocar aqui, galera. Vai ser a suspensão. Porque a suspensão dá muito trabalho pra trocar. Pois é, a suspensão sim. A suspensão dá muito trabalho pra trocar ela. E aí eu não tô afim de passar essa trabalheira toda, não. Tá, deixa assim que eu acho que já vai dar bom. O que mais? Isso aqui eu vou precisar, provavelmente, né? Bota pra lá. É, tem um monte de coisa pra botar nele. E tirar dele pra gente poder passar naquela inspeção de veículo chato pra caramba. Mas ok, faz parte. Pronto, mano. Isso tá carregado. Acho que não faltou nada, porque a nossa outra roda tá lá no carro. Então, agora é o seguinte. É ir até onde tá o estrago. E ver... Ai, que tamanho foi o prejuízo dessa vez, né? Eu vou arrancar na câmera de fora aqui pra ver se não faltou nada. Vamos ver... Não. Eita. Não, não faltou nada. A gente pode ir tranquilaço. Então, sim, bora. Aquela roda não é dele, então não precisa se preocupar, né? E vamos embora, galera. Vamos pra onde tá o nosso carro. Pra recuperar, né, o estrago que a gente fez. É... Vou precisar de mais grana por causa disso. É, provavelmente deve ter arrebentado alguma coisa no motor. Ou não, não sei. Não, acho que motor não, né? O motor nesse jogo estraga mais quando a gente... Opa. O motor aqui nesse jogo estraga mais quando a gente anda com ele, não quando a gente bate, né? Então, temos essa vantagem. Mas deve tá todo ferrado lá. Enfim. Bora lá resgatar o nosso carro. Manos, eu devo tá chegando aonde aconteceu o estrago... Ali, ó. Nossa. Bota estrago nisso. Vocês viram o jeito que o carro tá? Olha isso. Demoli de vez com o carro. Não deve ter sobrado muita coisa nele. Ai, ai. Olha aí. Peça espalhada pra tudo quanto é lado. É, o nosso carro tava pronto pra expensão, né? Ih, quebrou para a brisa. É, galera. Como é que eu vou desvirar o carro? Bom, primeiro de tudo, né? Vamos começar a botar as peças aqui dentro. É, o estrago foi feio. Eu vou ter que mandar reformar o carro de novo. Vou ter que parafusar tudo de novo. Mas ok. Faz parte. Quem mandou correr também, né? O carro tava pronto. Agora não tá mais nada pronto. Ei, burrada. Peguei. Ué, cadê meu capô? Ah, será que o meu capô caiu no limbo? Hum, para-choque. Ah, não. Meu capô tá aqui. Nossa, olha onde é que o capô foi parar. Que isso, hein? Ih, tá ficando meio cheio. Tá ficando só meio cheio. Hum. O que mais tinha aqui? Para-choque. Tá, e... Tinha mais alguma coisa aqui. O tanque de combustível? Não. Cara, eu tinha a impressão de que eu perdi até o tanque de combustível do carro. Olha, tem mais coisa ali ainda. Ah, perdi o tanque de combustível do carro mesmo. Pois é, a Satsuma tá no prego. Ih, bugado. Não consigo pegar o tanque. Que maravilha. Parabrisa não adianta, né? Porque o parabrisa eu vou ter que botar novo. A bateria do carro tá aqui. Essa bateria eu acho que eu vou ter que jogar fora. Porque normalmente quando isso acontece... A bateria já era. Ah, é aqui, ó. O macaco. Pega o macaco aí. Aí. Cara, eu quero ver eu tirar o Satsuma dali na real. Eu quero ver eu tirar esse carro daqui. Eu devia ter vindo com o trator. Mas o trator ia me ferrar mais ainda. Parabrisa não vai adiantar, né? Tá, eu acho que eu... Peguei tudo. Não faltou nada, né? É, acho que eu peguei tudo. Deixa eu dar uma olhadinha mais pra cá. Tá faltando o tanque de combustível, mas ele bugou o tanque. E aí eu não consigo pegar. Eu vou ter que recuperar esse tanque de combustível depois. É. Cara, o Satsuma parou de ponta cabeça, velho. E doideira, hein? Olha só. Tá bom. Deve ter vazado todos os fluidos pra ele estar desse jeito, né? Bom, vamos tentar tirar ele daqui empurrando, né, manos? Vamos tentar empurrar assim, ó. Vai, vai, vai. Desvira, 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 desvira. Eita, não desvirou. Aí ferrou, hein? Aí ferrou. Vai, 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 vai que vai desvirar. Ah, não desvirou. Ó, 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 ó. Ó. Quase. Desvira. Vamos. Amassando cada vez mais o carro. Que maravilha. Ih, travei. Travei, 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 travei. Desvirou. Vai, 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 vai. Vai, cai, cai. Cai. Tá, mas já tá desvirado, na real. Agora o negócio é empurrar ele pra cair fora daqui. Então empurrar. Vou ter que guinchar com aquele carro ali mesmo, né? Que é o que eu tenho. Não tem outro fazer o quê? Já vou virar todo o Setsuma pra lá. Vira mais. O mecânico provavelmente já vai estar fechado quando a gente chegar lá. Mas fazer o quê, né? Cara, eu acho que é isso, né? Peguei o para-choque. Peguei um para-choque. Tá, peguei um para-choque. Deixa eu ver. O capô eu peguei também. A bateria eu peguei, mas a bateria não vai fazer diferença. Aqui? Tá. Aqui tá... Tá ok. Vai faltar o tanque de combustível. Opa! Cadê o para-choque traseiro? O para-choque traseiro tá aqui. A placa tá aqui, né? Não, o para-choque traseiro não está aqui. Onde será que foi parar o para-choque traseiro? Meu... Caraca, velho. Cadê meu cano esportivo? Meu cano esportivo não tá aqui também. Será que foi parar alguma coisa aqui atrás? Ih, ferrou. E agora? Cheguei alguma coisa aqui? Não. Pá, galera. Agora eu não sei onde foi parar o cano esportivo. E o meu para-choque. Eu peguei só um para-choque. Não peguei todos os para-choque. Não, mas pra cá não tá. Será que tá do outro lado da pista? Ah, não tem como eu ter voado pra cá, tem? E agora? Pra saber. Mano, estou procurando há um tempo aqui. E não achei absolutamente nada. Nada, 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 nada. Não achei meu para-choque traseiro. Opa. Gancho de reboque, não. Escola de carro, motor, radiador. É. Realmente eu tô sem o para-choque. E sem ele eu não passo na expensão, né? Mas beleza, fazer o que, né? Vou ter que dar um jeito de procurar isso depois. O tancho de combustível eu vou ter que vir buscar depois que ele desbugar, né? Não tem muito o que fazer. Bom, vamos botar o Satsuma amarrado no nosso carro aí. Porque não tem muito, né, galera? Eu preciso levar ele. E o único jeito que eu vou conseguir levar agora... É amarrando um no outro. Então nós vamos amarrar. Tá, nós. Tô quebrando mais ainda o carro. Azar. Tá demolido mesmo? Vira, vira bem um para o outro. E eu tô empurrando, né? É, mais ou menos, né? Um pouquinho para cá. É, agora... Vou ter que fazer tudo de novo. Empurro um pouco mais. Aí acho que tá bem alinhado um no outro, não tá? Não, tem que jogar um pouquinho mais para lá ele. Um pouquinho. Aí já deve tá bom. E agora eu vou me empurrar bem para ficar bem colado. Bom, lição aprendida também, né? Não podemos correr. Depois de sair do mecânico. Porque vocês já viram, né? Dá ruim total. A corda do para-choque, cadê? Gancho. Gancho. Tá feito. Não vai ser muito bom levar com esse carro, mas é... É o que a gente conseguiu botar nossas coisas, né? Só que deixa eu botar melhor aqui, porque vai acabar caindo. Ai! Vai acabar caindo. Inclusive isso aqui, cara. Vou botar isso aqui dentro do carro. Ah, melhor. Isso aqui eu posso botar no capô do carro aqui, né? Pronto. Esse aqui não tem problema. Não, achei o outro para-choque também, galera. Enfim. Tamo meio ferrato. Mas a gente resolve isso. De alguma maneira eu vou acabar achando esse reboque. Esse reboque é bom, né? Esse gancho... Esse gancho... Esse para-choque. Em algum momento eu vou achar. Vamos lá. Vamos ver como é que isso vai se comportar agora. Vamos lá. Eita. É, o carro da vovó não tem muita força, né? Mas fazer o quê? Vai ter que ser com ele. Vai ter que ser com esse cara aqui mesmo. Aí, pegamos um pouquinho de velo. E vamos lá para o mecânico. Ainda bem que está perto, né? Não está longe. E aí, e aí? Ele está me jogando. Um Satsuma está me jogando para o lado e para o outro aqui na estrada. Eu também não posso demorar muito. Porque, né? Vêm os outros caras aqui. E batem de novo no carro. Aí vocês já viram, né? Ah, estou cuidando dos cantos aqui. Mas... Ai, ai, ai. Olha aí, ó. Aí eu rodei. Não, me diz que o Satsuma capotou. Não, está de boa. Vai, vai. Vira, vira. Aí. Tá. É, é puxar na manha, né? Fazer o quê? Olha aí. Aí, aí, aí. Cara, está difícil de controlar, hein? O carrinho aqui é muito leve. E o Satsuma vem fazendo essa jogadinha de traseira para tudo quanto é lado. Tinha que dar um jeito de travar o volante dele, né? Agora ele está andando bem, ó. É. Vai ter que ser na lenta mesmo para levar o carro. Azar. Manos, cheguei aqui no mecânico. Tá, botei o nosso carro para cá. Tive alguns probleminhas aí na vinda para cá. Por causa, né? Que estava muito difícil de trazer o Satsuma. Porque ele balançava demais aqui. Mas agora a gente já está com as peças dele todas aqui, basicamente, né? Está faltando algumas peças ainda, né? Caiu porta. Caiu o nosso capô de corrida. Não sei onde foi parar. Ó. Deu treta. Zoeira total, tá ligado? Opa. Acho que eu achei. Aqui está o nosso capô. As portas não tem problema. Vou comprar novo mesmo as portas. Fazer o quê? Vou deixar aqui na nossa caçamba. Pois é. Episódiozinho complicado, né? Esses últimos dois episódios foram complicados. Mas, manos, no próximo nós vamos deixar esse Satsuma inteiro. Porque eu vou fazer algumas coisas em off aqui que você já conhece. Os trabalhos. Vou ganhar grana aqui, né? E vou comprar as peças de volta do nosso carro. Nossa. Eu não tinha visto que tinha caído essa parte de trás aqui. Eita, nós. Ih, ferrou. Não sei onde foi parar o porta-malas. Nem meu aerofólio. Não sei onde foi parar. É nada. Que beleza, hein? Nem sei onde foi parar as coisas. Não sei se foi lá na estrada ou se foi aqui. Tá bom. É. Previstos acontecem, né, galera? Principalmente nesse jogo aqui. Bom. Próximo episódio, então, né? Nós vamos deixar esse Satsuma zerado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam. Deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. E assiste suas notificações. Valeu e até o próximo.